Nós já estamos vivendo os primórdios da nova ordem mundial. Antes era apenas uma grande preparação, de uma forma subliminar, de uma forma escondida, não se falava sobre o assunto. Aí começa, no início dos anos 2000, a popularização da internet, do YouTube, canais sendo criados, que a internet foi feita para um entretenimento, mais um entretenimento para te enganar, para te deixar fora da realidade. Mas muitas pessoas usaram, pegaram e tiveram voz. Foi uma faca de dois gumes, também preparada por eles, para parecer que todos poderiam ter voz. E durante um bom tempo, a internet deu voz a muita gente. Tanto gente boa, como gente má. Vários assuntos, mentiras e verdades. Porque a internet, dos anos 2000, falando, ah, nova ordem. Muitas coisas eram mentiras, muitas coisas eram teoria da conspiração. Mas a nova ordem mundial, ela existe e já está aí acontecendo. Ainda não está na sua totalidade. Mas ela está acontecendo. E há passos largos. E agora, escancaradamente, não importa mais. Não importa. Todos estão anestesiados. As pessoas não creem mais em nada. A mente das pessoas já foram para o espaço, já foram destruídas. As novas gerações não pensam mais em nada. Não raciocinam mais. As pessoas, a cada geração, confiam mais nas suas máquinas e acham que são inteligentes, acham que são autônomas, acham que são donos do seu próprio nariz. Mas, na realidade, estão cada vez mais se escravizando dentro de um sistema. As pessoas odiando umas às outras. É difícil você ver uma pessoa que dá bom dia hoje em dia para o outro. Qualquer coisinha já é briga, já quer bater, já quer matar. Então, hoje, as pessoas estão com nível tolerância zero. Mas, entre elas mesmas, entre os seres humanos. Mas, contra o governo, cada dia que passa, menos. Contra o verdadeiro inimigo, poucas pessoas estão enxergando quem é o verdadeiro inimigo. Enxergam algumas ideologias que estão surgindo. Mas, de onde vêm essas ideologias? De onde vem tudo isso? A teologia da libertação? As sociedades secretas? De onde vem tudo isso? De onde vêm todas essas ideologias? De onde está vindo? Quem criou? Por quê? Qual é a razão? Então, é muito mais profundo do que se pode imaginar. E vai além do que eles querem. Eles querem destruir todas as religiões. E existe um motivo para isso. Não é algo decidir destruir e pronto. Não. É algo que é arquitetado há muito tempo. Que é uma mudança de pensamento da sociedade. Uma mudança geral do pensamento. Da ideia. E vai causando essa confusão até tudo se normalizar. Joga a confusão, a nova ordem. Ela promove o caos para trazer uma solução. E a solução que eles querem, por exemplo, o fim das religiões. O fim das crenças. O fim da igreja católica. E como promovem isso? Com guerras entre as igrejas? Não. Promovendo, até mesmo pagando, introduzindo pessoas nas religiões para promover um ecumenismo. Para que, no final das contas, as pessoas, no seu pensamento, no seu inconsciente, já pensem. Deus ama a todos. Então, todas as religiões são boas. E não precisamos da religião. Aí, formando uma religião ecumênica. Uma religião, uma espécie de religião científica. Mistura ciência. Uma pseudociência. Para explicar Deus. Mas a grande maioria das pessoas, daqui para frente, vão se tornar ateus. O ateísmo vai crescer de uma maneira terrível. Porque as pessoas só acreditam naquilo que podem ver. Cada vez a fé vai se destruindo, vai se acabando. Vai introduzindo coisas, até mesmo dentro da igreja, para isso. E pessoas da nova ordem mundial, dentro da igreja, promovendo essas ideologias. A teologia da libertação é mais uma ideologia criada pelos senhores do mundo. É algo feito para a igreja católica. Mas, precisamente, aqui no Brasil, América do Sul, essa região mais latina. Para acabar com a fé. Confiar naquilo que eu posso ver. Desacreditar nos milagres de Jesus. Ah, Jesus foi apenas um homem revolucionário. Jesus não fez milagre. Jesus não fez o milagre da multiplicação dos peixes. O inferno, ele não existe. O inferno é apenas uma ideia. Algo que a igreja católica inventou. A igreja antiga. E hoje, nós estamos reformando a igreja. Está acontecendo uma nova reforma. Que nem aconteceu com a reforma protestante. Está acontecendo uma nova reforma na igreja. Só que agora, uma reforma ateísta. Uma reforma que vai fazer com que você perca a sua fé. E acredite em você mesmo. Que a humanidade se torne apenas a religião universal. Só que não a religião católica. Católico quer dizer universal. Mas não essa universal. Essa tal ideia de universidalidade. Uma igreja universal. Entre aspas. Uma ideia. É que todos nós somos seres humanos. Criados por um Deus. Não existe o demônio. Todos os deuses que a humanidade já criou. Existem. E são seres. Cada crença tem uma maneira de ver. E juntando. A ideia é, no final das contas. Trazer a humanidade para uma nova era. Uma nova ordem mundial. Onde as pessoas acreditem apenas nelas mesmas. Acreditem que existe uma força superior ou não. E continuem trabalhando para o sistema. Continuem seguindo o sistema. Um livro que, de vez em quando, eu mostro para vocês. No livro da nova ordem mundial. Na introdução à nova ordem mundial. Fala muito nisso. Que muitos políticos. Muitos ditadores. Falavam sobre a nova ordem. E falavam que muitas pessoas iriam morrer durante esse processo. Mas os que sobreviverem iriam ter um mundo novo. Iriam viver muito melhor. Ia ser uma sociedade melhor. E a visão dessas pessoas, dessas sociedades secretas. Que existem sociedades secretas que estão nos bastidores do mundo. Para controlar o mundo. E modificá-lo. Através de guerras. Através de ideologias. Para modificar. Isso não é teoria da conspiração. Todos os dias vocês veem. Quem está por trás de tudo. Muitos políticos. Manipulando a população. Ideias. Ideias que vêm lá. Não sei de onde. Que chegam aqui. Para poder também acontecer aqui. Tendências mundiais. A tendência mundial é. Muitas vezes ser ateu. Ou ser espírita. Ou ser maçom. Ou ser isso ou ser aquilo. Ser um bruxo. Se promove muito essa questão. Da mentalidade. Do poder da mente. A nova era. Que se falava antigamente. Hoje. Tomou um patamar sem precedentes. E dentro da igreja. Muitos já estão pregando isso. E não se prega mais. Que a igreja católica. É a única igreja de Cristo. Então. Já se foi essa ideia. Os líderes da nossa igreja. Não creem mais nisso. Pelo menos. Alguns. Acredita-se que todas as religiões. Levam a Deus. Antigamente. A igreja falava. Fora da igreja. Não há salvação. Hoje. Muitos padres. Falam. Fora de Jesus. Não há salvação. Ou outros. Falam. Que. Isso é besteira. Todas as religiões. Levam para Deus. E a tendência é aumentar as pessoas que não creem no inferno. Não creem no demônio. Não creem que a igreja católica é a igreja de Cristo. Muitos criticam a igreja. Falam que a igreja aprisionou a mente das pessoas. Para as pessoas ficarem livres. As pessoas estão presas na fé. E isso inclui tanto o católico como o protestante. Não querem destruir tudo. O cristianismo. O cristianismo é o ponto para ser destruído. Que a nova ordem quer destruir isso. Ela está aí. A todo vapor. Não com armas. Não impondo. Mas enganando. Mentindo. Trazendo novas ideologias. Novidades. Para que você pense que tudo o que você aprendeu no passado. No evangelho. Com seus pais. Com seus avós. Com seus antepassados. Tudo o que você aprendeu. Tudo aquilo era bobagem. E que o que existe é o que estão falando agora. Esquecer tudo o que você aprendeu. No evangelho. No catecismo. Hoje não se prega mais isso. Não se prega mais o evangelho. Não se prega mais o catecismo. Se prega as próprias ideologias. As ideologias do mundo. É necessário interagir com o mundo. O mundo dentro da igreja. Que vai acabar dando um colapso na igreja. Qual vai ser a diferença de você estar fora ou estar dentro da igreja. Se continuar assim. Não é? É claro que eu estou falando de uma maneira genérica. Tem muitos lugares bons. Muitas igrejas. Muitos católicos. Muitos sacerdotes. Muito bons. Que estão lutando para preservar a fé. Lutando para que os fiéis. Para que as pessoas perseverem na fé. Acredite em Cristo. Na palavra de Deus. Nós vemos que Cristo fala. Será que quando eu voltar. Eu vou encontrar fé sobre a terra? Então o foco é o caos. A nova ordem traz o caos. A confusão. Para a apostasia total. O fim da esperança. O fim da fé. Para destruir um mundo. Para dentro dos escombros. Dos destroços deste mundo. Eles levantarem uma nova ordem. Essa é a ideia. Aumento da violência. Do caos. Da destruição. Os problemas climáticos. E tudo mais que está acontecendo aí. Não importa para eles. Eles querem o foco. O fim da crise. Cada dia que passa. Cada geração que passa. As pessoas acreditam menos em Deus. Acreditam menos na existência de Jesus. De Nossa Senhora. Mas graças a Deus. Deus. Ele é Deus. Então ele não vai permitir. Que as coisas se concretizem. Na sua totalidade. Mas como era já previsto. Na palavra de Deus. Na Bíblia. É preciso que todas essas coisas aconteçam. A fé de muitos se esfriará. O amor de muitos. Então é como se. Vai ter a impressão. Segundo o Evangelho. É ter a impressão de que está tudo acabado. Vai crescer tanto. O caos. Vai crescer tanto. A indiferença. O ódio. O ódio. Que vai ser difícil. E na Bíblia fala. Se os dias não fossem abreviados. Ninguém conseguiria se salvar. Ninguém aguentaria. Então nós estamos vivendo nesse período. Não importa. O que falam. O que digam. Não há. Se você. Tem uma noção. Tanto. Intelectual. Quanto espiritual. Você está vendo o que está acontecendo. Está acontecendo exatamente isso. O fim dos valores. Não há mais valor. Não tem mais valor em nada. A palavra de um homem não vale mais nada. O homem não vale mais nada. As modificações do corpo. As pessoas não querem mais ser como elas são. Não querem mais ser como Deus fez. Querem se modificar. Então olha só o caos. O caos implantado na sociedade. Para ser totalmente destruída. Destruir a fé. Destruir os valores. Destruir tudo que foi aprendido até aqui. Para formar um novo conceito. Uma nova ideia. É isso que está acontecendo no mundo. Nesse exato momento. Enquanto você assiste esse vídeo. Está acontecendo isso. E eles estão a todo vapor. Ah, eu não acredito nisso. Não importa. Não importa se você não acredita. Eles estão fazendo. Eles estão fazendo. E estão indo. E somente Deus vai pará-los. Mais ninguém. E nós temos que ser a resistência. Resistir como? Batendo? Com armas? Não. Resistindo na fé. Na oração. Protegendo a nossa família. Protegendo quem a gente pode. Não adianta brigar. Não adianta quebrar as coisas. Não adianta protestar. Não adianta fazer nada. Está implantada a nova ordem. Agora é só Deus. Só aguardar em Deus. Não há mais o que fazer. Somente Deus poderá destruir a nova ordem. E nós sabemos quando? Nós sabemos que está lá na palavra de Deus. Ele derrubará com o sopro da sua voz. A palavra de Deus destruirá esse império do anticristo, da nova ordem. Então está sendo implantado. E vocês, e muitos de vocês, não acreditam. Mas não importa se não acreditam. Está acontecendo. A mesma coisa de pessoas que falam, ah, eu não acredito que exista a Nossa Senhora. Não importa. Não importa o que você ache. Ela está no céu. Ah, eu não creio em Jesus. Não importa porque Jesus está lá. Ele acredita. Ele acredita em você. Mas muitas vezes você não acredita nele. Mas ele acredita em você. Assim como Nossa Senhora acredita em você. Então, não há nada relativo. Não existe esse negócio do relativismo. As coisas são como elas são. E ponto final. Você acreditando ou não. Infelizmente é isso. As coisas estão acontecendo. Dentro e fora da igreja. A destruição para o ressurgimento, o surgimento de uma nova ordem. E nós devemos estar firmes até o fim. Quem perseverar fiel até o fim, será salvo. Como está lá no Evangelho. Então, que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.